Sejam bem vindos a mais uma parte da Campeia dos Alans aqui no canal do ZUZUG Então na última parte a gente controlou umas rebeliões que estavam acontecendo, devastamos aqui a cidade que eu esqueço o nome, porque agora só aparece como desolada Como eu não vou me expandir pra cá, eu vou voltar esse exército até a fronteira aqui E eu vou começar a me expandir pra essa província aqui, província da África Onde eu vou começar a lutar contra o Império Bizantino, que vai ser bem intenso Ou, na real, acho que eu não vou fazer isso não, peraí, eu sou um pessoal muito deciso Eu vim aqui pra Cesárea, a gente vai por mar atacar essas cidades restantes do Império Romano pra gente ficar livre deles E assim a gente evita um problemaço caso eles fiquem fortes de novo Tá aqui, Cártago Nova, eu vou construir um desse aqui, da Ordem Pública, né, vai ficar mais estável do que já tá Tá demorando pra passar essa doença aqui do meu exército, hein A gente espalha a votação lá dos senhores de Norsk e Guerreiros do Caos Porque, explicando caso alguém não tenha entendido como é que é o negócio, né A facção de Norsk, ela tem dois senhores, que é o Ulfric e o Trog O Trog tá ganhando disparada do Ulfric E até o momento que eu vi, né, no dia dessa gravação, que foi na quarta-feira O Sigvald e o Arkion estão empatados Então divulguem essa votação aí pra todo mundo que vocês conhecem Fala pra ver o vídeo lá, é bem curtinho E votar em qualquer coisa mesmo que não vá assistir, só pra desempatar pra gente E em caso de empate vai ser meio complicado de decidir O Separatism e Imperium Romano estão sinistro ali Continua a doença espalhando aqui Ah, já resolveu aqui Rebelião Eminente, aonde? Na ilha, de novo? Ah, não sei, ele tá embaçado, hein Então vou colocar esse exército, Impact Augusto, porque o saneamento dela tá maior Vamos ver se aqui, pelo menos, resolve esse problema Tô pra cara, eu não vou melhorar ainda o negócio de ouro Porque eu preciso prestar atenção na cidade aí E no momento eu tô focado em outras coisas Vou colocar aqui e aqui Daqui a pouco eu vou converter aquele agente pra mim ali, vocês vão ver Eu alcanço essa frota do Império Romano, então eu vou pra cima dela É o maior exército que eles têm Porque eles fugiram desse exército aqui Acho que de Minas eu não vou conseguir fugir Exatamente Vamos lutar, né? Ele só tem infantaria Vai ser bem interessante Vamos lá Tá nas águas do mar Galicum Ah, não, eles têm um cara de seringa ali Não tinha visto Ah, não, eles têm um cara de seringa ali, não tinha visto Beleza, o tempo tá limpo Vamos já colocar as catapultas aqui na frente Com pedra dos flamejantes que já estão, ok Minha infantaria pode ficar quatro desse lado aqui Três desse aqui Meu general fica aqui Arqueiros fiquem aqui com flecha dos flamejantes Dois areates desse lado Dois areates desse Vocês vêm um pouquinho mais pra cá Acho que agora tá de boa Vamos pegar essas duas catapultas aqui Derrubar o general deles Os arqueiros aqui e flecha dos flamejantes vêm pra cá Aí já tem que colocar eles low motion Então vocês vêm pra cá Vocês vêm aqui Você aqui também Você aqui Você aqui Você aqui Você aqui Você aqui Você aqui Você vêm pra cá Nosso outro arqueiro também pode ir lá tirar o general deles Vocês dois vêm pra cá Não era pra você estar indo pra cima pra atirar no general deles, né? Mas Alguns barcos aqui já estão bem machucados Ela não fica muito perto Mas atira neles Aqui o general deles está quase perdendo o barco Vocês já podem vir pra cá Derrubar esses barcos aqui Tá investindo aqui E vocês vão investir aqui Já era, já pegou fogo 100% o barco O general deles já era O barco aqui também Vamos pro meio Vocês podem atirar pedra em qualquer coisa Esse barco aqui já era Vamos pro próximo Pode pular nosso barco aí Mas você já era Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá O barco dele também se ferrou Mais uma batida Eu acho Pra derrubar, né? Ou não? Não Próximo barco Nosso general pode vir pra cá Na verdade Na verdade Todas as gata putas Mirem aqui Deixa o general de boa Falta poucos barcos Esse aqui tomou pedra Já era Ainda vai ter uma batida por trás Se der tempo Já estava morto Mas deu tempo Vira aqui agora Bate nesse barco de lanceiros Aqui São investidas de cada lado Aqui agora Nossa, pegou fogo Nossa, que horrível Mas falta só esse barco aqui Vamos acelerar aqui Pra nossos arquivos pegar Todo mundo atira nele Não quero nenhum barco fugindo Vitória decisiva Zero sobreviventes A vantagem dos romanos estarem na ilha É assim Que se eles Saem com o exército deles A gente pega eles em mar aberto E eles perdem o exército inteiro Com a nossa frota Vamos pegar os guerreiros Beleza Ajax Vamos ficar por aí Você agora Você demora quantos turnos Você pode chegar ali Você está em marcha Aqui, né? Aqui sofre atrição Aqui, não Aqui Aqui não Também pra cá Bom, você pode ficar em palma Mesmo Recuperando o exército Próximo turno Eu já saio com Põe o barco em marcha E ataco Caralis Aqui É o nome da cidade Então não posso dizer nada Caralis Antes Dá pra eu construir um poço Aqui Então vamos construir Porque o saneamento aqui Tá alto Mas dá pra ficar melhor Na verdade Também o siga Que tá meio baixo Aqui já tem poço Os governadores subem de nível Põe um ponto aqui E aqui Passa o turno Daqui a pouco Eu entrarei em semana De provas Na faculdade Então Se os vídeos começarem A atrasar Não estreiem É porque Provavelmente Estou sem tempo Pra gravar Vai ser Uma semana inteira Só de provas Algum exército Dez já abandonou A cidade Ali Com medo Do que possa Acontecer Com eles Pegando Essas três ilhas Aqui Eu já vou Estar Praticamente Meio caminho Andado Pra pegar As províncias De Roma Aqui Essa aqui Eu não lembro O nome A província Da África Ali Que tem A cidade De Cártago As ilhas Abrem Diversas opções Pra você Mais uma rebelião Pra gente cuidar E meus exércitos Continuam sofrendo Atrição Ali Tá Meio difícil Esse negócio Vamos cuidar Dessa rebelião Aqui Não tinha exército Era fácil Eles pegar A cidade Agora tem Peguei uma catapulta Da rebelião Pra mim Sai do modo Marcha Você Sem modo Marcha Chega Aqui Chega Então Você Faz o cerco Nossa Eu nem precisaria Do meu outro exército Mas eu vou trazer ele Porque Não preciso deixar Alguém Proteger Na cidade Essa A versão Tá bem Pequena Pra precisar Lutar Então Ocupar Você Pode ficar Dentro da cidade Vai ter rebelião De novo Repara Isso aqui Isso aqui Repara Também Isso aqui Desconstrói Isso aqui Desconstrói Você Põe um ponto Aqui E Aqui Agora com o meu barco Eu vou ali pegar A Jax Sabia que dá pra andar Nessa Nesse estreito Aqui Dá pra passar Pra Jax Ali Pegar ela Com o meu exército O sacerdote O sacerdote Ganhou um nível Vamos colocarem Aqui E aqui Caminhões 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 Estou quase Quase deletando Que o exército inteiro Ele montou no outro Mas não vou poder usar ele Enquanto ele estiver com essas doenças Enfim É só passar o turno mesmo O governador aqui ganha um ponto Vamos colocar Aqui Reduz o nível de corrupção da cidade Aqui eu posso conseguir alguma coisa de bom A comida aqui está em 85 Então está boa O que é isso aqui Para produzir madeira Então vamos construir isso aqui Mais recursos para a gente comercializar Nossa, olha onde os juts estão Fazer o que aqui Ainda bem que os juts estão meio ocupados Vluggers Ah, abelhão aí Apareceu já Caralhos Melhor nome de cidade Caralhos Será que existe Cidade? Não sei Se vocês pegarem a minha cidade agora Eu vou ficar bem triste com vocês Fica só saqueando mesmo Para de me atrapalhar Opa Opa Contemple um cavalo pálido E o nome que sentou na morte E o inferno seguiu ele Sua fúria iria engolfar o mundo E ele aproveitou enquanto queimava tudo A horda olhou para Atila E o mundo tremeu Abandone toda a esperança Então Atila chegou Galera Atila, o rei dos ônus Ele sempre amava Era um amante da guerra Ainda preso por suas ações Não entendi nada dessa frase Mas tudo bem Com a morte do Lorde anterior Atila pegou o poder para si Agora ele comanda as hordas E seus exércitos Cresceram em números Agora o bagulho vai ficar louco Cadê ele? Ainda não tenho visão dele Mas Não tem muita gente aqui Disposta a se defender dele Então Vamos ter que tomar muito cuidado Aqui Mas já posso vir aqui Com esse exército Pegar a cidade de Ajax Que o outro não vai alcançar ainda Ah, mas não consigo Ganhar deles ainda Que absurdo Calma aí que eu vou ganhar Essa batalha Que absurdo Que eu não consigo ganhar Taca ele aqui Pelo menos nossas ilhas Estão seguras Os cavalos dos ônus Eles não vão querer nadar Não consigo chegar em marcha Lá também Deu Então vamos colocar um ponto Põe aqui Põe aqui Aqui Eu vou recrutar Mais uma catapulta Porque eu vou ganhar Essa batalha Só com as catapultas Aqui Desconstruir isso aqui Desconstruir isso Converte a cidade aí Com o dinheiro que a gente tem Recrute isso aqui também Porque ainda assim São infantarias Que vão lutar Vamos salvar aqui Mas nem tem tanta coisa Então acho bem difícil Que eles vão conseguir ganhar Só com isso Bora lá Mesmo que eu perca A maior parte desse exército Eu recupero rápido depois Só que eu preciso pegar essa cidade Não quero deixar os separatistas Se é chovendo Não, não quero chuva Quero um tempo limpo Para eu queimar a cidade inteira Aí Agora Catapultas Aqui desse lado Arqueiros Aqui Quatro grandes plantarias Aqui Três areia Aqui Vocês Aqui Nosso general Aqui Beleza Vamos primeiramente Colocar nossas catapultas Aqui Os arqueiros Aqui Nossas fantarias Podem esperar Aqui atrás Por enquanto Nosos aretes Também Porque eles não vão desembarcar Ainda Mas já estou mirando No barco de janela Deles E está quase morto Já Inclusive Dá até dó Pena que não vai dar tempo De eu pegar Aí sim Galera Está boa de mira Aqui Vou acelerar aqui até todo mundo assumir a formação que eu pedi. Agora é só tirar pedra em todo mundo aí até acabar as munições. Tá vendo umas enfrentarias aqui tomar flash da gente. A gente pode começar a recuperar a munição de vocês aí. Tem uma torre atirando a gente aqui, vamos destruir ela. Vocês dois aqui podem atirar nela. Pode reparar a munição de vocês também arqueiros. Essa é uma batalha só assim, a gente aqui de barco metralhando eles e eles faltaria morrer do outro lado. Não preciso desembarcar. Pronto. Pode reparar a munição de novo aí vocês. Um deles aqui já está correndo. Vamos ver as perspectivas deles né. Desgraça aqui. Vários barcos do mar e eles sem nada para se defender. Correndo aqui também. Vamos recuperar a munição de novo e continuar atirando. Aqui ele se aproxima um pouquinho mais. Nós ainda faltam 800. Mas tem que atrair alguém para virem aqui para a praia porque tem um exército dele que está escondido. Vou mandar uma unidade minha desembarcar ali, pra eu ver onde eles estão E aí, cadê as unidades deles? Com certeza está aqui em cima escondido Aí está aparecendo umas unidades deles agora Quer saber, vamos desembarcar o resto Recupera mais munição aí, atira nessa cavalaria deles Tudo isso de unidade essa cavalaria não vai conseguir ganhar Já está até correndo Você já era, canta puta Assim que você recuperar a munição, a gente vai atirar aqueles arqueiros ali Vocês todos Eita, aqui está vindo bastante gente agora Vamos pra cá, vamos tentar flanquear essa galera aí Também que a moral deles está bem afetada por causa do dano do aceitamento aqui Então a gente tem bastante vantagem lutando Tira aqueles arqueiros ali, tentando botar fogo no nosso barco Aonde que está os 50% dessa batalha aqui, jogo? Pelo amor Expulsão todo mundo da praia aí Aonde que está os 50% dessa batalha, perdi quase ninguém Só pedra aqui na cabeça Beleza, vamos ocupar A estabilidade da província deve estar altíssima agora A menos 15% Esse aqui vamos reparar, esse aqui repara Desconstrói, desconstrói Aqui, coloca Esse aqui, aumenta o movimento da campanha Do exército Vamos ver aonde vai sair essa rebelião agora É bem provável que saia a última cidade que a gente conquistou Que é em Ajax Mas Vamos esperar para ver Não tem dinheiro para fazer nada, então vou só passar o turno É, a rebelião está lá em Ajax Vamos ver Estou torcendo para alguém derrotar o Atila Pelo menos uma vez, antes dele chegar na gente Porque ele tem que ser derrotado acho que 3 vezes Para os outros pararem de Fazer exército O Império Romano está sem exército O Império Romano está sem exército nenhum Obrigado. Ok, rebelião. Os Alamãs foram destruídos. Estou sofrendo atrição enquanto a doença. Saquei um aceitamento ou uma rota de comércio pertencendo ao Império Romano do Leste. Eu realmente não vou fazer isso porque eu estou meio longe deles. Destruir essa rebelião aqui. Se vocês lembram bem, no Warhammer o botão do meio é o que dá resolução automática. Eu fui fazer rapidão e apertei errado. Que vacilo inacreditável. Já foi, né? Agora eu tenho que enfrentar essa rebelião. Eichmann! Precisa para o botão! Precisa para o Milen! Os Alamãs estão prontos! Sacanagem, bicho. Deixe-me sair! Oh, Deus! Isso pode ser mais rápido. Não, Deus! Vamos lá. Eu acho que vai ser rápido. Não, Deus do STM A janela dele está tomando muita flecha aqui. Como que ele não morre? Ainda. Já veio o Spikeman por trás. O cara já morreu o general deles. O nosso general pode ir e tentar pegar aqueles caras de xilingue ali. Na verdade, vêm para cá. Vocês vêm para cá. Vamos pegar essa cavalaria deles. Aquela já vai correr. Agora eu posso acelerar de novo. Só um cavalaria meio correu ali, mas ainda assim a gente ganhou. Vem aqui o general pega esse cara aqui. A gente para de atirar porque vocês estão atirando no general de vocês. Obrigado. Vamos pegar os guerreiros. Vai demorar um pouquinho até a próxima rebelião. Então, por enquanto aqui vamos pegar um poço. Aqui vamos pegar uma igreja para espalhar nossa religião. O que mais? Aqui precisa de quantos? 7 mil para mudar a cidade. Só no próximo turno. O que mais? Aliás, não alcança esse cara aqui. Mas, você alcança. Será que eu finalmente consigo destruir o Império Romano? Eles conseguiram recuar bem ainda. Aqui eu não vou gastar nada de dinheiro, eu acho Ah, isso aqui aumenta a renda de indústria, né Seria bom investir em umas construções de indústria aqui nessa província, então Nossa, juro que eu li a Nita aqui, gente Vamos botar dogma Ou finalmente saiu a doença do meu exército, caramba Aparentemente eu posso melhorar, vou dar upgrade aqui Dar upgrade por que? Aumenta 5% a velocidade de ataque, a velocidade de batalha das unidades de cavalo Então agora a gente tem esse negocinho aqui, que aumenta a velocidade das nossas cavalarias Vai ser bem útil Esse aqui também aumenta a renda de indústria e de agricultura Esse aqui não aumenta nada O ideal é investir nesse aqui Só tem que tomar cuidado com a Itália aqui, que eu tô em guerra com eles e eles estão Bem de cara na minha ilha aqui, né Tomar cuidado com isso Aqui deixa eu recrutar Perdi uma infantaria lá nas batalhas, né Então vou recrutar uma pra repor E isso só E aí 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 O exército da África grande vindo ali embaixo Vou deixar nossa frota ali perto da... Esqueci o nome da cidade Destruíram o Império Romano do Oeste Destruíram o Império Romano do Oeste E a Lásica E a Ilíria E o cara ficou bêbado na vigia Vamos fazer ele de exemplo Sempre melhor Vamos deixar essas ações saírem impune Você fica aqui em Caralhes Beleza Ordem Público estável Você fica em Ajax Por enquanto Ordem Público em 8 agora Vamos melhorar a cidade aqui E com o tempo A gente já vai ter 3 ilhas aí A nossa disposição Com guarnição Para proteger os mares O meu único medo é se os Unos começarem a chegar perto da gente Mas eu deixei o espião ali a postos Então os agentes do Império Romano estavam perto da gente Desapareceram Agora que a fracção foi destruída Você pode vir pra cá Voltar pra cá Nosso Rei Esqueci de treinar a sua unidade Porque essa é uma cavalaria também Então A gente vai ter que colonizar essa parte aqui Já estou sem dinheiro de novo Tem alguém a fim de fazer acordo comercial aí gente Huggins Vem não querem Está em Low Maurians Eu não quero fazer acordo com vocês Já tem acordo comigo Mas eu pretendo atacar vocês logo menos Então Estão em guerra com quem? Maurians Com o Império Bizantino Com a Itália E com duas facções aqui Que eu acho que eu não vi ainda Que está cinza Passar o turno Fico feliz de ver que os vândalos ainda estão vivos Quem sabe eles consigam pegar uma cidade aqui perto de mim Vamos nos devastar alguma coisa Só para variar Fico feliz de ver que os vândalos ainda estão vivos A África deu no pé Então não é agora que a gente vai brigar com eles Fico feliz de ver que os vândalos ainda estão vivos Tão ganhamos um bônus de 3 na moral aqui Porque o homem pede desculpa nas suas ações E aceitou a punição dele O cara ficou bêbado na vigília Caralhes Açaneamento seria interessante Só tem dois Mas não é prioridade no momento Eu queria muito tirar esse cara daqui Para ir colonizar As cidades ali de Tarraco Tirar aquela doença dali Mas eu já vou gastar o dinheiro Com a colonização daqui Então Vamos ver se eu consigo Porque Não sei quanto vai custar Seis mil Seis mil realmente não tem como ainda Só no próximo turno Esse negócio de colonizar E conversão de construções Gasta muito dinheiro Poderia melhorar aqui a cesárea Mas ela não tem nenhuma ameaça iminente Nas portas Então Não farei isso Vai demorar um pouco Até eu conseguir atacar o Império Bizantino Deixa eu só rever aqui O que eu tenho que conquistar Para ganhar Eu tenho que controlar 60 assentamentos Então isso aí eu posso pegar qualquer um Derrotar 20 facções diferentes Capturando ou devastando O seu último assentamento Ou subjugando eles Fazendo eles vassalos Manter o controle das quatro províncias Sarmatia Sarmatia asiática Que é aquela que começou O nosso Outro exército Narbonensis Que é de aquacestai E África Que é de cártero Que eu quero pegar Saquei o Hobb 5 assentamentos diferentes Mantém as 120 unidades Construí 4 dessas construções E pesquisar 16 Tecnologias militares O que vai demorar mesmo É pegar os assentamentos Que é realmente longo De fazer Não é nem questão de ser longo É porque a gente não tem dinheiro Para sair colonizando Tudo que a gente precisa colonizar Já que Eu acho que vou construir Uma plantação para você Para você ganhar Guardição depois A fertilidade daqui está boa Está nível 4 A fertilidade Caso você não tenha entendido Como é que eu calculo As fertilidades Vocês veem ali Eita Caramba Ali ó 18 de comida adicional Mais 6 por cada Não, na real Estou vendo errado Está em 3 6 vezes 3 É 18 Só que aqui já está Não, está certo também Está em nível 3 É falha minha Mas eu também posso vir aqui No Na de raiva de diplomacia E aqui em cima Marcar Cadê Não 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 Food Não Aqui Fertilidade Aí eu ponho o mouse em cima E aparece ali ó Fertilidade base É 5 E perco 2 Por causa do clima Então está 3 Tá, então eu vou construir Aqui uma fazenda Na real Se eu não construir Vou passar o turno Para colonizar o negócio Vamos parar de gastar dinheiro Vamos focar na Colonização das cidades Que eu preciso Quero que daqui a pouco Os Hunos estão batendo na minha porta Eu tenho um monte de cidade Que não está Convertida Eu tenho um monte de cidade Devastada E quanto mais defesa Eu tiver Para quando eles vier É melhor Que Não sei se eu já disse Nessa Nos vídeos Mas eu já disse Nos comentários Para alguém O maior inimigo dos Hunos É uma cidade murada Porque ele só Vem de cavalaria Praticamente Então você põe o arqueiro No muro A cavalaria deles Vai ficar tentando Passar pelo portão Você tem uma infantaria De lança lá E pronto Você segura os Hunos Por completo Agora pegar eles Em campo aberto Que é o complicado A África está voltando ali Eu não vou para cima dela É agora Vou focar nas colonizações Aqui O que me preocupa É essa galera aqui Que está chegando Separatistas Que podem tentar colonizar Alguma coisa Que eu quero A Itália foi destruída Esse casório aqui É bem interessante Vamos deixar eles casar Afinal Ela tem atributos bons Agora posso colonizar A Astúrica Construir isso aqui Construir um poço Aqui Um brigante Já estou sem dinheiro De novo História da minha vida Como é que está A sua guarnição Está ok Dá para a gente Se defender Se surgir alguma coisa Eu acho que vai ser Bem difícil por enquanto Mas gente Eu vou encerrar essa parte Por aqui Então se você gostou do vídeo Deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Eu sei porque tem muita gente Que assiste vídeo Sem estar inscrito no canal Eu mesmo já fiz muito isso Na minha vida de YouTube Então se inscreva Para você saber Quando chegar vídeo novo Tem que clicar no sininho Para receber as notificações E se possível Dê uma olhada nos links Da descrição de todo o vídeo Você pode achar uma coisa Bem interessante E pode ajudar o canal Pelo meu link do Padre Então vejo você Até a próxima parte Da campanha dos Alans E tchau